Algoritmos genéticos não é um tema novo, a gente vai encontrar textos da década de 80, final dos anos 80, que até hoje se usa como referência, então o básico sobre algoritmos genéticos não mudou muito, assim, por várias décadas, e é um método que é muito poderoso, é claro, os algoritmos genéticos, eles se servem para um certo nicho, né, de aplicações, por exemplo, onde tu não tem como calcular um gradiente, né, onde tu tem que fazer uma busca num espaço muito grande, os algoritmos genéticos, eles são um pouco limitados, assim, em performance, né, então, por isso, talvez, eles nunca foram mainstream, nunca foi, assim, a onda da vez, a coisa da hora, né, a gente teve vários momentos aí, a gente está vivendo hoje um momento muito forte das redes orais, mas algoritmos genéticos nunca foi, assim, uma coisa, sempre foi muito interessante, foi aplicado, sempre trouxe resultados interessantes, mas nunca foi, assim, uma tecnologia disruptiva, digamos assim, né, mas os conceitos que vocês aprendem com algoritmos genéticos, eles são muito importantes para entender algoritmos genéticos também, claro, obviamente, mas eles são importantes também para várias outras áreas, como filtros de partículas, enfim, outras técnicas que são próximas, assim, né, vamos dizer, da família, de uma... técnicas que são primas aí dos algoritmos genéticos, tá? Qual que é a ideia do algoritmo genético? Basicamente, nós tiramos a essência do que é o processo de seleção, de seleção natural, de seleção artificial da biologia, tá? É claro que a gente, na biologia, tem muitos temas que são ligados aos processos celulares, de mitose, de reprodução, reprodução sexuada, de mutação, enfim, né, de fenótipo e genótipo e tal, que são muito, são todos esses temas, assim, complexos, ligados à cadeia de DNA, ao RNA mensageiro, a cópia dos ácidos nucleicos, a leitura deles para transcrever em cadeias de proteínas, que depois exercem funções e fazem diversas atividades na célula, né, a biologia, ela é super complexa, ela traz consigo, assim, uma bagagem tremenda, né, não à toa, assim, é um curso que tu tem que, tu tem que estudar muito, assim, para dominar biologia molecular, né, que trata principalmente da questão, né, da genética, da divisão celular e etc. E que, aliás, está muito em alta hoje em dia, né, provavelmente a próxima revolução, assim, abrindo parênteses, e tem a ver com o tema da IA, né, deve ser a revolução da questão da edição genética, né, porque agora com essas novas técnicas aí do CRISPR, né, quem não ouviu falar, dá uma olhada, o CRISPR, né, C-R-I-S-P-R, são ferramentas que hoje permitem tu editar com muita precisão e de uma forma muito acessível, muito fácil, né, editar material genético, e isso aí pode ser usado para diversos fins, assim, né, para o bem e para o mal também, né, é uma área aí que promete muito, né, para o futuro. Basicamente, que nem tu ter um app para o teu iPhone vai ser no futuro, talvez, tu curar uma doença digitária, ou quem sabe até alterar uma característica estética, que é mudar a cor dos teus olhos ou coisa assim, né, inclusive indivíduos adultos, mas principalmente, né, o que eles chamam de designer babies, né, etc. Então, assim, é um tema que tem a ver com o IA, porque tu entender o efeito de um gene no corpo tem a ver também com tu entender como as proteínas essas que o gene codifica se dobram para formar, né, as diferentes estruturas aí moleculares. E a gente teve, no fim do ano passado, né, o avanço tremendo do Deep Fold, versão 2, né, que abriu os olhos do mundo inteiro, assim, sobre Deep Learning aplicado, né, a dobra de proteínas, né. Tá, mas enfim, é um parênteses, vamos fechar esse parênteses, então a gente vai tentar fazer a seleção natural trabalhar a nosso favor para resolver problemas aí de engenharia e de computação. Vamos começar pelo cromossomo. Como na biologia a gente vai ter um cromossomo, tá, aqui eu vou desenhar como se fosse um array, tá, por exemplo, vamos supor que esses espaços aqui representam um cromossomo. Isso aqui é um cromossomo onde eu tenho nove espaços, tá, nesses espaços eu vou colocar daí os genes. Então eu vou chamar isso aqui de cromossomo, tá. Os genes nas aplicações para algoritmos genéticos, eles geralmente vão ser algum tipo de número, tá. Qual que é a ideia do gene, tá. Na biologia a gente tem esses ácidos nucleicos, né, adenina, guanina e etc, né. A gente tem os ácidos que é uma cadeia, são quatro aminoácidos que, de alguma forma, essa sequência, na verdade são pares, né, eles ficam pareados, mas enfim, essa sequência de pares, cada um tem seu recíproco, né, então são basicamente quatro letrinhas que em sequência descrevem alguma coisa, né. E quando tu encontra uma sequência de letrinhas, uma sequência, né, nessa fita longa que vai ser o DNA, quando tu encontra uma sequência que codifica uma característica específica, a gente chama isso de gene, né. Então o gene é uma sequência dessas letrinhas, né, que vai definir uma característica, pode ser a cor dos olhos, pode ser a cor da pele, pode ser muitas coisas, né, o sexo... Basicamente, né, a gente sabe que de uma célula única, né, uma pessoa surge, né, de alguma forma. Então nessa célula a gente tem ali uma sequência genética, a gente tem uma célula mãe, né, a célula ovo, né, ela tem potencial de se diferenciar ao longo das divisões celulares, então no início ela é uma célula que tem muito potencial de diferenciação, e essa célula ela vai lendo aquele código e se dividindo, e na interação com o meio, tá, não é só o genético, é claro que ele tem que estar, a gente tem um subsídio, ele tem que ter alimentação, tem que ter oxigênio, tem que ter, sei lá, gravidade, quando tu for olhar, o meio vai vir desde essas coisas essenciais, né, oxigênio, alimentação, gravidade, até coisas como carinho dos pais, ou sei lá o quê. Então tu não vai dizer, é claro, que o gene sozinho, que nós somos máquinas feitas só de genes, né, a questão é que os genes eles evoluem de acordo com o meio também, né, a gente conta com o meio, um certo padrão aí que vem das gerações passadas, onde aquele gene, né, proliferou e permitiu que a gente desenvolvesse certas características, que às vezes também a gente não usa mais, né, às vezes tem coisa que o ambiente mudou e os genes ainda estão ali, às vezes se expressando, às vezes não estão se expressando, etc. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? A gente tem um código, então, que vai ser esse cromossomo, ele vai ter aqui dentro, então, números, tá? Eu vou desenhar aqui números aleatórios, mas poderiam ser números binários, poderiam ser só zeros e uns, ou pode ser números inteiros, ou pode ser ponto flutuante, tá? Eu vou pôr números inteiros aqui, tá? Então, aqui eu tenho nove números, eu vou chamar cada um desses números de gene, assim, olha, a questão também de nomenclatura, tá? Eu não quero ficar me preocupando tanto com rigor, assim, do como vocês vão chamar o quê, tá? Em certas aplicações, vocês vão poder dizer, de repente, que um grupo desses números é um gene, né? Em algumas aplicações, vocês vão dizer, ah, esses três números são um gene, esses outros três são outro gene, tá? Aqui, para simplificar nosso raciocínio por agora, nós vamos dizer que cada número é um gene. A gente tem uma sequência de genes num cromossomo. E esse cromossomo, ele, como na biologia, ele é só um código, ele não expressa nada ainda. Ainda aqui, na biologia, a gente sabe que o cromossomo, ele é uma coisa física, né? Então, ele tem uma massa, ele tem um peso, ele ocupa espaço, certo? Apesar disso, o que é importante no cromossomo não é isso, o que é importante é a informação que ele contém, certo? Então, aqui, no algoritmo genético, o cromossomo, ele vai ter esse papel, ele vai carregar uma informação, tá? Esse cromossomo aqui, ele tem um papel de carregar a informação. A gente vai dizer que a informação é o genótipo. Essa informação são os parâmetros, então, quando a gente tinha a rede neural, a gente tinha os parâmetros. O que eram os parâmetros da rede neural? Eram os pesos, os bias, né? Tudo aquilo que a gente treinava usando backpropagation, Tudo que a gente tentava ajustar para fazer o nosso algoritmo fazer aquilo que a gente queria, né? Eram os parâmetros da nossa rede neural. Então, no algoritmo genético, a gente vai dizer que os parâmetros são os genes. Os genes são os parâmetros que, de alguma forma, constroem uma amostra da minha solução. Então, eu tenho que ter uma forma de traduzir esse genótipo num fenótipo, tá? Então, eu tenho que, de alguma forma, criar um esquema. Então, isso aqui vai pegar esse cromossomo, certo? Então, o cromossomo, ele entra aqui como entrada, e ele vai produzir aqui na saída um indivíduo. Que é a solução candidata, tá? Então, isso aqui é o nosso genótipo. E aqui é o nosso fenótipo, daí. O que que é esse indivíduo? Aí depende do problema de vocês. Mas o importante é que o problema de vocês, ele é, de alguma forma, parametrizado. Então, o processo importante na construção do algoritmo genético é identificar os parâmetros que tu vai querer otimizar e criar uma ferramenta, uma função, geralmente, né? Que vai ler uma sequência de números e produzir, de uma forma fiel e confiável, né? Uma solução que representa aquela sequência, certo? Então, tu tem que ter uma forma de, lendo um cromossomo, gerar a solução candidata correspondente com fidelidade. Essa é a ideia. Então, é o indivíduo que a gente vai olhar. A gente quer observar o indivíduo e dizer daí, né? Se ele é bom, se ele não é bom. E decidir, né? Se eu encontrei uma solução que me satisfaz. Ou seja, eu vou estar procurando, né? Na verdade, é isso aqui. É esse indivíduo. Eu quero usar ele pra alguma aplicação, né? Eu tô usando algoritmo genético pra encontrar o indivíduo ideal. O indivíduo que soluciona algum problema, né? Que eu tô tentando resolver. Então, por exemplo, é... Digamos que eu tenho... Vocês vão ver na internet, é muito comum um exemplo. Eu tenho vários vídeos bacanas. Principalmente se vocês procurarem algoritmos genéticos em inglês, tá? Tem vários tutoriais onde eles mostram um problema que é tipo assim... Tu tem uma pista... Uma pista de automobilismo, sei lá, né? Tu tem um carrinho que vai andar aqui dentro dessa parte cinza, né? Ele vai estar se movimentando aqui. E ele tem alguns sensores. Digamos, três raios que ele emite. Um raio que ele emite pra frente. Um raio que ele emite pra esquerda. E um raio que ele emite pra direita. E esses raios, quando eles encostam na borda, né? Da pista, eles interrompem, assim. Daí tu tem uma leitura de entradas. E esse carrinho, ele pode ter... Por exemplo, pra simplificar, vamos dizer que ele tem duas rodinhas. E daí ele pode ter uma velocidade na roda da direita e uma velocidade na roda da esquerda. Tu quer tentar fazer esse carrinho, né? De alguma forma, desenhar uma trajetória aqui dentro, né? Dessa pista, certo? Ele vai estar andando sem sair da pista. Digamos que tu quer usar o algoritmo genético pra fazer isso aqui. Bom, de alguma forma, eu tenho que encontrar um jeito de definir um cromossomo. E esse cromossomo vai incluir todos os parâmetros que vão definir a inteligência desse carrinho. Então, nesse problema aqui, o indivíduo, esse indivíduo que eu falo ali, né? Na caixinha vermelha aqui em cima. Seria o software, ou a inteligência, que faz o carrinho tomar a decisão, né? Se vai pra frente, se vai pra direita, se vai pra esquerda. Conforme as entradas que ele recebe. Como que eu vou fazer isso? Bom, tem várias formas. Uma delas, que a gente já conhece, seria fazer uma rede neural. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma rede neural que tem três entradas, que são, digamos, o comprimento desses raios aqui, certo? O raio da esquerda, do meio e da direita. Aí, eu vou ter uma rede neural com alguns neurônios. E eu vou ter, daí, então, as entradas, que são os sensores, e as saídas, que são a velocidade das rodas, por exemplo. E eu quero, de alguma forma, treinar essa rede neural. O que eu vou ter pra treinar a rede neural? Pra treinar a rede neural, eu vou ter os parâmetros dela. Então, eu tenho os pesos, né? E eu vou ter os bias. Então, eu tenho que pegar cada peso da minha matriz de pesos, e cada bias do meu vetor de bias, e preencher isso com os valores do meu cromossomo. Claro que aqui, aí, nesse caso, o cromossomo não poderia ser números inteiros, né? Porque a gente vai ter um problema aqui, se a gente botar os pesos e bias só com números inteiros. Então, possivelmente, eu vou querer usar ponto flutuante, definir um valor máximo e mínimo, né? Certo? Então, eu tenho que, de alguma forma, então, gerar, a partir de um cromossomo, ter como, usando esse, o que eu chamei de gerador de indivíduo, né? Eu tenho que ler o cromossomo e conseguir criar uma rede neural, nesse exemplo, né? Criar uma rede neural aqui, que vai ser esse indivíduo, né? Então, essa rede neural vai ser criada a partir do cromossomo, e vai resolver uma candidata, né, pra resolver esse problema. Chegamos até aqui, certo? O que a gente faz em seguida? Então, a ideia é que a gente não vai ter um indivíduo, a gente vai ter vários indivíduos, pra qualquer processo de seleção natural, artificial, a gente precisa de uma pressão de seleção, certo? Algum tipo de demanda, certo? Alguma coisa que está em falta, algum recurso limitado, alguma limitação de recurso, vai ser importante, pra que isso estimule uma competição entre os indivíduos, já que a gente não tem recurso pra que todos sobrevivam, e isso vai fazer com que apenas os melhores sobrevivam. Então, isso é de onde vem a palavra seleção, né? Então, a gente vai inicialmente criar aleatoriamente vários desses cromossomos, tá? Os cromossomos são inicialmente aleatórios. Pra cada um desses cromossomos que a gente gerou, a gente vai testar o indivíduo, e a gente vai ter que ter uma medida de performance desse indivíduo. A performance do indivíduo vai ser chamada aqui de um nome especial, mas não é nada diferente do que a gente chamava de custo lá nas redes norais, tá? Então, a performance, né, vai ser chamada de fitness. Quando a gente fala de algoritmos genéticos, é muito comum, pelo menos assim, quando a gente tá sendo didático e tá falando aqui, introduzindo o tema, a gente geralmente usa a ideia de uma performance positiva, ou seja, a gente quer que o número sempre aumente, a gente quer que a fitness seja maior. Quando eu falar por padrão fitness, quer dizer que quanto mais, melhor. É um número escalar que quanto maior, melhor é aquele indivíduo. Esse número também pode ser usado de forma inversa, né? A gente pode tentar minimizar, mas daí vocês têm que ser bem claros. Mas também é só questão de botar um sinal de menos na frente, né? Então, tudo que tu tá maximizando, passa a estar minimizando também. Tu pode sempre maximizar, tu pode transformar um problema de minimização num problema de maximização, então não é algo tão importante assim, né? Só é importante entender, né? Quando a gente fala custo, a gente tá falando de uma coisa que a gente quer evitar, a gente quer reduzir. Erro, a gente quer reduzir. Fitness, a gente quer maximizar, aumentar, né? Reforço, a gente quer aumentar. Quando a gente for ver a precisidade de reforço, né? A precisidade por reforço, a gente também vai querer, daí, aumentar o reforço, tá? Então, se a gente for minimizar reforço, a gente vai querer botar um reforço negativo, daí, né? Com a fitness, a gente vai ter, daí, pra cada indivíduo, a gente vai poder ter um valor que diz quão bom é aquele indivíduo, quão adequado ele é pro problema que eu quero resolver. Então, chegou a hora que eu posso começar a conversar com vocês em mais detalhe, como é que, começar a escrever aqui tudo que a gente falou até agora, tá? A gente vai começar criando, então, uma população, certo? Porque eu preciso de mais de um indivíduo. Essa população vai ser de genes, inicialmente. A gente não precisa criar todos os indivíduos, e em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos, a gente não consegue, a gente tem recurso limitado. Mesmo em simulação, o computador vai ter limitações de quantos indivíduos ele consegue testar ao mesmo tempo. Em alguns casos, se eu quero fazer, por exemplo, nesse exemplo aqui, se isso aqui fosse um robô real, né? Que eu quero fazer um robô, usar um algoritmo genético pra andar numa pista. Um robô físico numa pista física, com sensores reais. Eu tenho, se eu tenho um robô só, ou dois, ou três, eu vou só poder testar um indivíduo, ou seja, uma inteligência, pra cada robô, por vez, né? Eu não consigo testar mais de uma inteligência no mesmo robô ao mesmo tempo. Então, eu preciso dividir recurso. Eu vou acabar precisando testar em ordem cada indivíduo na sua vez, e daí recolher a fitness de cada um, depois avaliar quais indivíduos tiveram melhor performance e quais indivíduos tiveram pior performance. Então, a população, ela não é de carrinhos, por exemplo, nesse problema, né? A população é de cromossomos. Então, a gente vai criar uma população de cromossomos. Aqui, a implementação nem sempre vai seguir essa ordem, tá? Eu tô colocando os passos de execução, depois que vocês já implementaram, tá? A gente vai ter que, de alguma forma, então, gerar uma população de cromossomos, tá? E eles vão ser, né, genes aleatórios. Depois que eu criei essa população de cromossomos, aí a gente começa um laço, na verdade, né? Já aqui no passo dois, a gente vai fazer um laço que vai se repetir. Pra cada um desses cromossomos, eu vou querer testar a performance deles. Então, eu tenho que avaliar a fitness. Aqui, implícito, né, pra avaliar a fitness, tá implícito que eu tenho que fazer uma conversão, certo, do genótipo, ou seja, pegar aqueles parâmetros e transformar no fenótipo, tá? Essa função teste é que vai nos trazer um número escalar, que vai ser a fitness. A partir desse passo dois, eu tenho daí, pra cada cromossomo, um valor escalar correspondente. Por que que eu não coloquei como passos separados aqui, né, essas etapas? Por que que eu coloquei aqui embaixo, né? A questão é que, na prática, geralmente, que nem eu falei pra vocês, a gente vai gerando o fenótipo conforme a gente vai testando. A gente não vai gerar vários objetos pra deixar, assim, parados, ocupando memória, se eu não vou usar eles todos ao mesmo tempo, né? Então, eu gero o objeto dinamicamente e vou testando. Se eu consigo testar, por exemplo, bom, se eu conseguir testar uma população inteira de carrinhos, alguns exemplos vocês vão ver na internet, onde eles mostram todos indo ao mesmo tempo, assim, sabe? Não tem colisão, claro, eles são meio que uns fantasmas, né, eles não enxergam um ao outro, eles só vão, assim, é bem legal tu ver, né, um enxame, né, de carrinhos, a população inteira sendo testada ao mesmo tempo. Aí faz sentido, né? Tu pega o genótipo, tu cria o fenótipo de todos eles e testa tudo junto e vê quem ganhou a corrida, por exemplo, né? Dá pra fazer uma analogia com uma corrida, certo? Mas em muitos casos, tu não consegue fazer isso. Tu muito frequentemente tem limitação de recurso, tem um problema de recurso computacional, memória, o teste demora, ou tu tem um hardware que tu precisa usar pra fazer o teste, né? No caso, que nem eu falei, de um robô, alguma máquina, que tu quer otimizar algum processo naquela máquina, tu precisa alocar aquele recurso da máquina por um período que ele é limitado. E daí, nesses casos, tu gera esse fenótipo, tá? Esse fenótipo que vai ser o tal do indivíduo, que vai ser a solução candidata, na hora de alocar o recurso. E depois tu descarta. O que tu quer disso tudo é a fitness. Tu não precisa guardar o fenótipo, tu só precisa do cromossomo, porque tu tem aquele bloquinho que tá representado aqui de uma forma muito discreta, né? Por essa seta, que é o bloquinho que transforma todo o genótipo em fenótipo. Ou seja, tu tendo os parâmetros, que é o gene, tu gera aquele fenótipo quantas vezes tu quiser. Então, o importante vai ser os genes. Tu quer escolher qual é o gene que gerou o melhor indivíduo. O indivíduo em si, ele é descartado. Ok. Daí a gente vai fazer esse teste, e vai ter daí, depois disso, a gente tem uma fitness pra cada cromossomo. Depois disso, a gente daí vai escolher os melhores. Uma forma que eu acho que talvez seja a mais comum, tá? É que tu primeiro, tu vai escolher os melhores indivíduos, tá? Ranquear, vamos chamar assim. Ou ordenar, né? Aqui é basicamente algum tipo de função de ordenação mesmo, tá? É um sorte da vida. Tu tem ali uma lista, né, de objetos, de cromossomos, uma lista de listas, por exemplo, né? A lista é a população de listas que são os cromossomos, né? Os cromossomos são listas porque eles são listas de genes, né? Então, cada cromossomo é uma lista de genes, e uma lista dessas listas é a população, digamos. Às vezes tem uma lista de listas, tu pode transformar em uma lista de tuplas, né? Onde tu tem daí a fitness, tu tem o cromossomo e a fitness correspondente daquele cromossomo, né? Então, uma lista de tuplas, onde um elemento da tupla é a lista de genes, que é o cromossomo, e o outro elemento da tupla é o número escalar, que é a fitness. Ou ainda, em Python, é muito fácil tu fazer o cromossomo ser um objeto, né? Então, o cromossomo pode ser um objeto onde ele tem como variável membro os genes, né? Que são a lista de genes, e a fitness, de repente, como uma variável membro também do objeto. Então, aí depende de qual, se vocês vão implementar, de qual jeito, se vão usar uma biblioteca, como é que ela faz isso, né? Vamos supor aqui, para a nossa conversa aqui ficar mais fácil, vamos supor que eu coloquei na frente os melhores, atrás dos piores. Aí a gente vai ter a seleção, que é um passo fundamental, né? A gente vai ter que selecionar, então, os melhores. A gente vai ter que dizer quantos a gente vai querer, né, escolher, tá? Onde N vai ser menor do que o total da população. Eu acho que vai ser melhor eu fazer assim. M de melhor, assim fica mais claro, tá? A gente vai criar N cromossomos, né? E a gente vai selecionar M melhores desses. Então, M menor do que N, nesse caso. Além da seleção dos melhores, a gente vai ter uma outra coisa que a gente vai chamar de elitismo, mas eu não vou falar agora do elitismo, eu já já falo. Eu só vou escrever aqui para não esquecer, depois de falar do elitismo. O importante é que eu vou descartar, por enquanto, vamos falar só disso. A gente tem uma quantidade, pode ser que eu tinha 100 cromossomos, eu vou descartar 50 deles, por exemplo, metade. Eu fico com os outros 50. Aí eu vou ter um problema. Claro que sempre que eu descartar, eu vou ficar com menos candidatos, né? Então, eu preciso crescer de novo a minha população. Aí entra a parte da reprodução, né? E a gente faz aqui. A reprodução e a mutação, na verdade, vão ser dois passos que a gente faz realmente juntos, tá? Porque é conveniente fazer ao mesmo tempo. Porque tu vai estar mexendo lá nos genes para selecionar alguns indivíduos e cruzar o material genético deles para gerar um novo indivíduo, né? Quando está fazendo isso, também já aproveita e insere a mutação. Então, eu vou colocar aqui, que é o passo 5, né? Vai ser gerar novos filhos. Tem muitas, muitas formas de fazer isso, tá? A gente pode, por exemplo, selecionar os M melhores, deixar eles na população, e daí só preencher o resto da população com os novos filhos, tá? E o que a gente chama de elitismo é isso, certo? Então, elitismo é, quando tu diz assim, eu não quero ter o risco de perder uma solução boa. Porque toda vez que eu gerar indivíduos, a gente já vai ver aqui, eu vou estar criando novas versões de soluções, que vão incluir aí combinações de outras soluções que já existiam. E pode ser que nenhuma delas seja melhor do que as anteriores. Pode ser que eu perca uma solução boa nesse processo. Então, vai ser importante selecionar uma parcela dos melhores para manter. A gente mantém alguns dos melhores, a gente cria novos para preencher a população. Para a maioria dos casos, tá? Esse M vai ser um número bem, bem menor do que M, tá? Então, a gente pode selecionar um ou dois, por exemplo. M pode ser um. Eu seleciono um ou dois indivíduos para ficar na população. E os outros, daí, eu uso só para reproduzir. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai ter que selecionar alguns pares para cruzar e gerar novos indivíduos. Esses pares, geralmente, que eu selecionei para cruzar e gerar novos indivíduos, gerar os filhos, né? São os pais. Eu escolho os pais para um novo filho, né? E esse filho vai misturar material genético desses pais. Eu quero selecionar, então, bons pais. Eu quero selecionar os pais que têm o melhor material genético. Então, o que eu estou dizendo aqui quando eu falo selecionar os melhores é selecionar para eles serem pais. Não é elitismo ainda, entendeu? Aqui assume-se que eles estariam sendo descartados depois. Além disso, além disso, eu vou querer selecionar um ou dois desses para que fiquem na população. Que é para não perder a solução que seja boa, né? Se tem uma solução boa que ela não seja descartada. E o método da roleta, a gente vai ver que essa ideia da roleta, ela é usada também em apresagem por reforço, tá? A ideia é que eu tenha uma roleta, estilo aquele programa... Tinha aqueles programas do Silvio Santos que ele tinha uma roleta, ele girava, e daí tem um cursor aqui em cima, né? E essa roleta gira, assim, né? E essa... Mas assim, do jeito que eu desenhei foi de propósito, tá? Ela não está com... Cada sessão, cada setor, né? Não está com a mesma área. Tem setores maiores e setores menores, né? E cada setor daí vai ser... Vai ter o seu tamanho proporcional à fitness daquele indivíduo. Então, cada setor representa um indivíduo, representa um cromossomo, que a gente está falando em cromossomos aqui, né? Cada um desses é um cromossomo. E daí, a área, né? O tamanho desse ângulo aqui, né? Vai ser proporcional à fitness. Então, já calculei a fitness, então eu posso daí criar uma roda virtual, onde eu vou sortear os indivíduos de acordo com essa área. Eu ainda tenho chance de escolher qualquer um, mas eu vou ter maior chance de escolher aqueles que têm uma melhor fitness. E usando esse sistema aqui, eu posso escolher... É uma forma de selecionar os melhores. Então, eu estou selecionando os melhores sem descartar ninguém, tá? É uma forma de selecionar os melhores, apenas dando maior probabilidade para aquele que tem uma melhor fitness, tá? Então, isso aqui é o método da roleta, tá? Cada vez eu vou fazer uma seleção de dois. E o que eu vou fazer, basicamente, é o seguinte. Eu vou ter uma coisa que a gente vai chamar de crossover, onde eu escolho dois indivíduos, né? Eu vou ter dois que eu escolhi naquela seleção, tá? E eu vou escolher um ponto aleatório aqui. Às vezes, tu faz com um ponto, às vezes com dois pontos. Então, eu escolhi um ponto aleatoriamente, tá? Esse ponto podia ter mais para a direita, mais para a esquerda. E daí, a partir desse ponto, o que eu vou fazer é que eu vou pegar os genes que estão antes desse ponto. Nesse caso, do de cima, tá? Eu vou pegar, então, até aquele ponto, os genes do cromossomo 1. E a partir daquele ponto, eu vou pegar os genes do cromossomo 2. E um outro filho, né? Vai ser o recíproco, né? Eu vou fazer os genes do cromossomo 2 até aquele ponto. E depois, daquele ponto, os genes do cromossomo 1. E isso é um crossover de um ponto. É claro que eu podia fazer crossover com mais pontos. Eu podia ter dois pontos, por exemplo, de crossover. Daí, eu copio, né? Eu sempre vou gerar, daí, dois indivíduos. Eu tenho dois pais, eu posso gerar dois indivíduos, que são os dois filhos, tá? Esse aqui é o crossover. Aquela lista, basicamente, aquela lista que a gente viu antes, tá? Então, essa lista que é os parâmetros, eu estou simplesmente escolhendo um ponto, tá? Pá! Corto ali, e daí, esse pedaço aqui, eu vou copiar para o primeiro filho, e esse pedaço eu vou copiar para o segundo filho. E daí, vai ter o outro cromossomo do par, né? O outro pai, que vai dar a parte complementar para tu ter um cromossomo completo no filho. Esses parâmetros aqui, que são os genes, como esses parâmetros, eu sei que eles representam características na minha solução. Como eu já fiz a avaliação da performance de cada uma dessas soluções, provavelmente, as soluções que tiveram melhor performance é porque elas tinham algumas características que trouxeram essas melhores performances. Então, eu tento recombinar entre as soluções que tiveram melhor performance, eu recombino, eu mudo, eu troco parâmetros entre uma e outra para ver se eu consigo achar uma nova solução dessa combinação de parâmetros das melhores soluções, que vai ter uma performance ainda melhor do que as duas originais. Então, isso aqui é o crossover. É assim que a gente gera e a gente fica só com os filhos. Exceto um ou dois, que são os melhores absolutos, que esses eu não vou descartar nunca, que a gente chama isso de elitismo, tá? E depois do crossover, a gente vai fazer uma outra coisa, que é a mutação. Uma taxa bem pequena. Pode ser 1%, pode ser 5%, pode ser 0,5%. A gente vai escolher aleatoriamente algum desses parâmetros aqui e vai alterar ele. Não vai ser sempre que a gente vai fazer isso, ou se for sempre... Como é que eu ia dizer? Depende do tamanho do cromossomo isso, tá? Então, em alguns casos, por exemplo, tem um cromossomo que tem mil parâmetros. e eu quero fazer uma taxa de mutação de 1%. Então, eu tenho que escolher 10 aleatoriamente que eu vou bagunçar, que eu vou gerar de novo. Então, num caso assim, eu posso simplesmente escolher 10 aleatoriamente e bagunço eles, né? Mas outra forma de fazer também é tu decidir se vai ou não fazer a mutação também, né? Então, eu poderia, por exemplo, pensem que eu tenho 100 parâmetros. Se eu quero mutar 1%, basta escolher 1 aleatoriamente e mudar ele, né? Eu posso fazer isso sempre. Uma outra forma é 50% das vezes eu não faço nada e na outra metade das vezes eu escolho 2 parâmetros e mudo eles. Posso fazer isso também. Então, alguns filhos, eles copiam os pais completamente, outros eu vou ter uma mutação. E essa mutação, geralmente, ela vai trazer alguma coisa aleatória, vai trazer um parâmetro novo, né? Ela é importante porque nessa recombinação, pensa assim, olha, eu tenho lá no início, quando eu gerei o meu cromossomo, eu gerei ali uma população de N indivíduos, certo? De N cromossomos, que vão gerar N indivíduos. Então, eu gerei N cromossomos. E cada cromossomo tem um conjunto de parâmetros ali, né? Mas longe de, na maioria dos problemas, na vasta maioria dos problemas que a gente aplica algodimogenético, né? A gente não está nem de perto examinando todo o espaço de soluções. Então, já é uma amostra pequena dos parâmetros possíveis. Então, ali eu tenho amostras de parâmetros, de combinações de parâmetros, né? Para cada cromossomo eu tenho uma combinação de parâmetros. Digamos que isso aqui é uma rede neural e que isso aqui é o bias no primeiro neurônio de saída. Digamos que esse número 5 aqui é o bias do primeiro neurônio de saída. Se eu tenho mil indivíduos, por exemplo, eu tenho mil diferentes números para esse bias do primeiro neurônio de saída, certo? Mas não são só mil que são possíveis. Eu posso ter muito mais do que mil diferentes números. De repente, nenhum dos mil é um parâmetro bom. Ou, de repente, eu até tenho um parâmetro que está bom ali, mas os outros que estavam junto eram uma porcaria, não eram parâmetros bons. E apesar de eu ter um bias, que era o bias que ia me trazer o sucesso, esse bias, ele é perdido. Ele é perdido por quê? Porque eu seleciono os melhores aqui, né? Ou seja, aqueles que tiveram a fitness ruim acabam, talvez, não gerando filho nenhum. E daí o que vai acontecer é que aquele gene que podia ser útil, ele acaba sumindo da minha população. E eu não tenho mais como cruzar e encontrar ele, porque ele nunca mais vai ser encontrado, né? Isso aqui é a analogia ao que a gente chama de biodiversidade, né? Na biologia. Que é quando tu perde material genético precioso, tu não tem mais como recuperar ele, né? É importante tu manter uma certa biodiversidade para ter essa capacidade de adaptação rápida, né? Tu já tem um gene que foi selecionado, sei lá, de gerações anteriores, por algum motivo, né? Um gene que está lá dormente, mas está lá. E se precisar, ele é um gene que vai trazer um benefício, algum... Em biodiversidade, a gente fala muito também de medicamentos, medicina também, né? Mas assim, aqui, então, o que vai acontecer é que eu preciso ter uma forma de introduzir de volta novas variantes, tá? Então, essa mutação, ela vai ter esse papel também, de permitir que eu traga essa, entre aspas, biodiversidade de volta. E depois que eu fiz isso, daí eu repito do passo 2, tá? Então, isso aqui, né, repete. Os passos 2, 3, 4 e 5 repetem, repetem, tá? E daí, cada vez que eu repetir esses passos, eu vou dizer que isso é uma geração. Então, em algoritmo genético, a gente vai falar das gerações. Quantas gerações? É mil gerações? É um milhão de gerações, né? Cada geração é uma população nova que eu gerei, né, com esses filhos aqui. A primeira foi aleatória, mas as outras eu gerei com esses filhos, fazendo crossover, né, com mutação. Testo, né, tem que transformar o genótipo em fenótipo. Testo, calcula fitness. Ranqueio os melhores. Posso usar o método da roleta ou posso só escolher os M melhores. Eu escolho os M melhores para reproduzir. Faço elitismo, né? Tem também, então, o elitismo, né, que é, tipo, alguns que tu vai manter, que tu nunca vai apagar, que podem ser soluções muito boas. E repito e repito o processo. E isso vai fazer com que a nossa fitness vá melhorando, aumentar a fitness, etc. seleção. 7. 8.